No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar sobre contratação no Grêmio, exatamente o Grêmio está se movimentando porque a janela já vai abrir agora em julho e já temos alguns jogadores aí na mira, alguns que devem ser inclusive anunciados em breve e antes de abrir a janela já poderemos ter a estreia de um jogador novo, exatamente vou falar sobre isso agora para vocês mas antes eu quero dar um super recado da Bete das Arábias, exatamente a nova Bete está aqui ó, fechadaça aqui com o nosso canal, uma Bete que está chegando agora no Rio Grande do Sul e eu peço para vocês que se cadastrem, o link está aqui no comentário fixado ou vocês podem entrar também pelo QR Code que está aqui na tela e lembrando tá, como vocês vão estar se cadastrando pelo link ou pelo QR Code aqui da tela, vocês vão estar também participando do um presente de boas-vindas que é um iPhone 15, exatamente, te cadastrando por lá, fazendo depósito de qualquer valor, tu já vai estar concorrendo a um iPhone 15, não perde essa oportunidade, eu só boto vocês aí em Barca Boa, então vai lá no Bete das Arábias que essa eu garanto e confio e recomendo para vocês, beleza? Gurizada, vamos lá então, vamos dar sequência, vamos falar sobre as informações do nosso Imortal Tricolor nessa sexta-feira, dia 24 de maio O Grêmio prepara sim estar tendo um pacote de jogadores para a janela de julho, só que um dos jogadores já vai poder estrear antes da janela abrir, porque esse jogador está sem clube desde 2023, que é o Rodrigo Caio, ex-Flamengo e detalhes estão aí apenas faltando para que o jogador seja anunciado Lembrando que o Jamerson já foi anunciado e agora o Rodrigo Caio deve ser o próximo jogador que está sem clube e deve estar sendo anunciado pelo nosso Imortal Tricolor Por que que ainda não foi anunciado, porque não foi anunciado na verdade, né? O jogador Então, um obstáculo estava acontecendo, que é o que? A situação aí de contrato O Renato conversou com o jogador sobre um contrato de produtividade, lembram quando eu falei que o Rodrigo Caio seria muito bom para o Grêmio, mas teria que vir por um contrato de produtividade E esse era um dos entraves, tá? Que estavam sendo ainda alinhados, como seria esse contrato de produtividade, quanto seria o valor, falando com o seu empresário e falando também com o Renato Portalope e também com os dirigentes do Imortal Esses detalhes parecem já estar resolvidos, parecem já estar já sendo alinhados e o jogador pode ser anunciado a qualquer momento Rodrigo Caio Rodrigo Caio é um dos jogadores que vai estar sendo anunciado, que vai ser o nosso reforço para a zaga juntamente com o Jamerson, beleza? Além do Rodrigo Caio, tem um outro jogador que é o Paulinho, ex-Corinthians, na verdade, ídolo no Corinthians, né? Querendo ou não, virou um ídolo lá no Corinthians O jogador tem 35 anos, né? Pode estar vindo para o Grêmio, deixando o Corinthians para assinar com o Grêmio Então, o que vocês acham do Paulinho e também do Rodrigo Caio? E o Hernani do Parma pode estar ajudando, né? Na negociação do Grêmio, por que no Tag? Porque o Corinthians já está buscando o substituto para o Paulinho Exatamente, então já está contando com a saída do jogador, que já não tem mais também clima e vontade de permanecer lá no Corinthians E por esse motivo, o Corinthians já busca a alternativa e o Paulinho já está sendo bastante sondado aí nos bastidores pelo Grêmio, conversando E tudo indica que será o novo destino do jogador que era do Corinthians, o destino será o Grêmio Paulinho, mais um jogador que pode chegar no Imortal Então o Grêmio prepara-se um pacote, em breve teremos mais anúncios E obviamente o grande centroavante pode chegar ainda E muitos falam que pode ser Gabigol Gabigol está em conversas e quem sabe esse seja o nome para o Imortal Tricolor Deixa o teu like, comenta aqui no vídeo qual a tua opinião sobre esses reforços Se vocês acham que o Grêmio está arriscando demais, trazendo jogadores mais velhos Ou pode dar certo, quero saber a tua opinião Tamo junto, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui!